Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. É coisa boa ter o nosso espaço, né? E por isso nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa para falar com você, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher cheia de graça, mulher dos olhos do Senhor, aquela que Ele contemple e diz, ela me alegra. Acho que essa é a vontade de todas nós, né? Nós que acreditamos que Deus é o nosso Pai, que Deus é aquele que nos sustenta, é fazer Ele feliz. E sem dúvida nenhuma, para fazer Ele feliz, diz a palavra, nós precisamos obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade, segundo os seus princípios. e um dos princípios que a palavra de Deus diz, lá Jesus, a gente vê Ele falando que nós devemos ir, né? Ir após Ele e também que devemos levar a boas novas de paz, que devemos dizer que o reino está próximo e que Ele é o Salvador do mundo. Você tem feito isso? Muitas mulheres têm se levantado para sim pregar o Evangelho, né? E é esse o tema de hoje. Pastoras, vamos falar hoje sobre pastoras. O que é? O que as mulheres têm exercido na igreja? Será que elas têm exercido esse papel de pastoras? Qual o papel da pastora nas igrejas? Hum, ou no mundo, né? Porque não se restringe só a igreja. Bom, para bater esse papo aqui comigo, a Glaucia Mendes, que é a pastora da Igreja Metodista. Obrigada pela tua presença. Ah, eu que agradeço o convite. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém. Também vamos ter aqui no Bate-Papo e também louvando, adorando ao Senhor, a Daniela Queiroz, que já é de casa também. Tudo bom? Tudo bem, Luana. Muito bom estar aqui mais uma vez, estar aqui com a Glaucia. Com certeza, hoje vai ser um bate-papo tremendo. Fico muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês duas, viu? Porque a gente já se conhece um pouquinho, né? Eu já posso... Eu lembro dos bate-papos que a gente já teve e eu acho que esse assunto é bem pertinente para a gente conversar e colocar diante das pessoas que estão em casa, das mulheres e dos homens também. É verdade. Eu acho que, de repente, a gente pode aproveitar aqui para quebrar alguns tabus, né? E alguns paradigmas que se criaram. Vamos conversar com muito amor e graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E vamos ter também lá na cozinha a Lígia Bernardes. Ela é chefe e vai fazer um bolo de laranja com casca. Tudo bom? Tudo bem, Luana. Obrigada. A gente ouve que com casca fica curiosa. É diferente, né? E é um bolo bem simples. Vocês vão gostar. Tá bom, obrigada. Eu vejo que por ter casca, né? A laranja vai com toda a fibra o bolo. Exatamente. Então faz muito bem, mas saudável, né? Deve ser cheio de sabores. Então daqui a pouquinho a gente vai lá aprender sobre essa receita. Então vamos lá, meninas, conversando sobre essa questão. Qual o papel das pastoras? Como tem sido o papel dessas mulheres? Eu acho que o papel feminino, né? O Ministério Pastoral Feminino, ele enriquece ainda mais a Igreja de Jesus. A gente vê que quando o Senhor chama e quando ele começa a edificar a sua igreja, ele vai chamando gente de todo tipo, né? Crianças, homens, mulheres, idosos, doentes, estrangeiros, gentios, né? E se na religião judaica havia uma série de rigorosas formas para se cultuar a Deus, na igreja essa visão é expandida e todos que estavam à margem são convidados para entrar. É claro que há dois mil anos atrás, que era o tempo bíblico de Jesus, a mulher não tinha o papel social que tem hoje, né? Não desenvolvia esses papéis sociais. Mas geralmente ela se restringia ao interior da sua casa. Então, é... Mas se a gente entende qual é a natureza da igreja, onde não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentio, não há escravo, não há livre. É a noiva do cordeiro, né? Somos todos nós. A gente percebe que o que nos faz servir é o chamado. Sabe o que eu me lembro muito, pensando nisso, daquela vez que o Senhor se desvia do caminho, aí encontra uma mulher na beira de um poço e ali ele encontra com ela, transforma a vida dela e ela sai de lá e aí é o que acontece. Muda a vida de muita gente através do testemunho, do que ela ouviu, de quem ela encontrou, falando de Jesus. É verdade. Eu acho que o papel nosso, como pastoras, é apresentar esse Jesus maravilhoso, que ele não vê o pecado, mas ele vê o nosso coração, ele vê o amigo, a filha amada, né? É verdade. Que ele quer que cada um de nós nos tornemos. E ele é aquele que promove a cura nas nossas vidas, porque nós não somos perfeitos, né? Quando a gente fala que pastora, já pensa que a pessoa é perfeita. E não é. Com certeza não. Nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor Jesus. Aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé. E eu acredito que o papel da pastora, das pastoras, é o mesmo que os pastores, de ser modelo do rebanho, de realmente amar as ovelhas, de aconselhar com a palavra de sabedoria, de instruir na verdade. Mas eu acredito também que as pastoras do nosso tempo têm uma missão sublime de resgatar a feminilidade das mulheres. Verdade. E a masculinidade dos homens. É, porque na medida em que a gente começa a honrá-los e a mostrar que eles não são substituíveis por nós, mas que existe a complementariedade dos papéis... Podem contar um com o outro, né? Exatamente. Eu acredito que nesse sentido a nossa missão fica ainda mais intensa, mais respaldada, relevante, porque a gente vê que o machismo, o feminismo e o homossexualismo são correntes ideológicas que combatem completamente o papel do homem... Não constrói, só destrói. ...e da mulher. Verdade. Então as pastoras hoje têm essa missão. Legal, gostei. De corroborar a masculinidade dos homens. Só um pouquinho desse sabor, desse bate-papo. Mas daqui a pouquinho a gente volta com a receita lá do bolo e com bate-papo, com música também. A gente vai finalizar esse daqui. Vem pra cá, gente, esquecendo. Tá tão gostoso o papo. Que eu vou esquecendo, gente, a música do Dani. Vamos cantar. Digno, 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 digno. Só tu és digno, 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 só tu és digno, digno. Digno, 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 só tu és digno, digno, só tu és meu Senhor. Santo, 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 só tu és. Santo, 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 só tu és. Santo, 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 para sempre adorarei. Santo, 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 santo és meu Senhor. Aleluia Tu és santo, Senhor Toda a terra está cheia Cheia da Tua glória Da Tua majestade, Deus Levanta as Tuas mãos e vamos bem dizer E exaltar o único digno Ele é santo Aleluia Santo Santo é santo Santo Para sempre adorarei Santo Santo é santo Santo Só Tu és Meu Senhor Santo é santo Santo Só Tu és Meu Senhor Já estou aqui no nosso espaço, na nossa cozinha Para fazer uma receita deliciosa Junto com a Lígia Bernardes Ela é a nossa chefe de hoje E ela vai fazer um bolo de laranja Com casca Me fala um pouquinho do teu trabalho Lígia Então, eu trabalho com confeitaria Eu dou aula também E a gente trabalha com encomendas de doces Para quem quer procurar ter aula contigo Ou então fazer encomenda É só entrar no Facebook Pelo Facebook, Instagram Está tudo lá No Master Browning Pronto Coloca aqui na tela Para vocês As informações da Lígia Qual é o nome do teu trabalho? É Master Browning Master Browning Está aqui, né? Está aqui Lindo Lindo, lindo, lindo O vental Então vamos lá para a nossa receita? Vamos, vamos sim A gente vai começar Com os ingredientes aqui na tela E a gente vai ler Para todo mundo acompanhar direitinho Certo Soltou? Olha aí Bolo de laranja com casca Precisa de uma laranja grande com casca Duas xícaras de açúcar Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de óleo Dois ovos Uma colher de sopa de fermento E uma pitada de sal Isso aí Então, super básico, né? É bem simples Bem bacana de fazer Isso aí A gente vai começar batendo a laranja Com a casca picadinha Tira aquela parte branca do meio da laranja A gente começa batendo ela no liquidificador Isso aí, só tem uma? Só uma É uma laranja baía A laranja baía, ela costuma ser maior mesmo É, tá bem E ela é bem saborosa Tá com bastante caldo A gente vai bater até triturar ela todinha Vamos lá Agora que a laranja tá toda triturada A gente vai colocar dois ovos É um cheiro forte, delicioso de laranja É, porque tá com a casca, né? Aí fica mais Fica bem intenso Isso aí Deve ser saborosíssimo Eu gosto de quebrar o ovo sempre fora Eu tenho a minha técnica Eu já ensinei aqui Eu quebro e cheiro o ovo Porque o ovo pôndria, todo mundo conhece o cheiro Não, é Isso aí De longe dá pra saber A gente já vai colocar também o açúcar Você vai ver que é super simples Vai tudo no liquidificador E o óleo Óleo de soja mesmo E aqui nesse bol maior Eu vou colocar Já tá misturada aqui A farinha O fermento E o sal Aí agora é só bater Até agregar tudo aqui no liquidificador E aí E aí E aí Só para ficar tudo bem uniforme. Estamos aqui com a Lígia Bernardes, que está fazendo o bolo de laranja com casca. A tarde é maravilhosa para comer um bolo com café, né? Isso aí. Está aí essa receita para você fazer ainda hoje. Não, e bolo de laranja não lembra a casa de vó, né? Ele parece mais molhadinho, um sabor fresco. Agora é só colocar a mistura do litificador na farinha. E misturar com a mão mesmo. Pode ser com fuê, com espátula, o suficiente para agregar essa farinha à massa. Fica bem... Você vai ver que ele vai fazer umas bolinhas. Quando estiver tudo misturadinho, ele faz tipo umas bolhas de ar, né? Essa receita, dá para fazer com limão? Porque a gente usou a casca do limão também. Não. Não, porque o limão tem aquela parte que é bem amarga. E que você não tem como tirar. Se você estiver usando a casca, não daria certo. Está vendo? Está fazendo umas bolinhas, ó. Está pronto. Aí a gente coloca em forma de pudim. Dá para ver aqui os pedacinhos de laranja na massa. É, isso aí, da casca, né? Forma de pudim pequena, untada e enfarinhada. O forno pré-aquecido a 180 graus. Uma coisa que eu gostava tanto quando era pequena de ver a mamãe fazendo bolo era de colocar o dedo na massa. Gente, pode colocar? Pode. Hum, a melhor parte. E forno? Hum, está bem laranjinha. Fica bem acentuado. Ele fica de 45 a 50 minutos no forno. Na dúvida, o velho teste do palito. Ou da faquinha, né? Isso aí. Só enfiar, se sair limpinho, está pronto. Aqui você vai fazer uma calda? Vou fazer a calda. Que a gente tem que jogar no bolo quando tira ele do forno. Para calda... Para calda é um caldo, é o suco de uma laranja grande. Eu usei a mesma laranja Bahia. Está vendo que não precisei peneirar. Está com os gominhos mesmo. Está bem quentinha. Está bem quente. E quatro colheres de sopa de açúcar refinado. O fogo até... Dissolver o açúcar. Dissolver o açúcar e ferver tudinho aqui. É que já aconteceu da gente fazer e está fria a panela. E demora muito para a panela. Demora para esquentar, né? Então é melhor a gente aquecer a panela. Com certeza. Com certeza. Essa calda faz toda a diferença. Faz. Você vê como vai ficar muito bom do bolo. Porque o bolo sozinho, ele já é gostoso. Mas com a calda fica ainda mais especial. Pode aumentar aqui um pouco, acho que agora. Antes que você provou aqui. Entra. Pode segurar. Tinha um bichinho. Só ferver. Está começando. Está vendo? Começando a ferver. O açúcar já está quase dissolvido completamente. Essa calda vai ficar lisinha ou ela vai ficar sequinha? Não, ela fica lisinha. Ela fica bem líquida. Só fica com os gominhos da laranja. Eu já fiz uma calda. Quer dizer, minha mãe fazia aquela branquinha. Fica aquela açúcar grossinha, né? Aquela só usar açúcar de confeiteiro no lugar do açúcar. E mais açúcar. Mistura com a laranja. Não precisa nem do fogo. Aí fica aquela calda casquinha branquinha. É uma opção também. É uma opção. Ó, ferveu. A gente pode desligar. Como é que derrubou? Aqui? Só diminuir aqui. Está cruzando. Pronto. Aí ela já está pronta para a gente jogar em cima do bolo. Tem o bolo pronto, hein? Tem o bolo pronto. Eu já trouxe para a gente adiantar o processo. A televisão é assim, gente? Já tem que trabalhar com... Isso aí. Isso aqui vai assar e o pessoal da produção depois come todinho, né? Isso aí. Né, seu Rogério? A gente aproveita durante a gravação. Convidar minhas convidadas para vir para cá. No final do programa para a gente já degustar essa delícia. Olha isso. Quentinho. Ele vai umedecendo, né? E a calda vai entrando. E a calda vai entrando. Minha mãe fazia... Eu me lembro direitinho de ir para a escola. Aí tinha um dia que a escola pedia alguma coisa. Aí a minha mãe fazia naquele tabuleiro grande. Aí colocava aquele açúcar, aquele açúcar do açúcar em cima. Aí colocava um granulado colorido. E aí eu levava para a escola. E era a alegria das crianças. É, festa, festa. Tá prontinho. Ainda dá para cortar e colocar nos... Sabe, naqueles negocinhos de brigadeiro. Ficava tão bonitinho. Fica, né? Mas é essa opção que a gente come em casa, né? Com certeza. Mas dá para fazer tipo... Dá para decorar, colocar aquela casquinha de laranja açucarada, né? É, verdade. Fica bonito. Mas essa opção é aquela que a gente quer cortar para tomar um café. Com café. Tudo para essa hora, assim, da tarde. É. Obrigada, Lígia, pela receita deliciosa. Daqui a pouquinho eu venho aqui contigo para degustar e me satisfazer. Tá, vou. Me jogar nesse bolo, gente. Porque a gente tem que ser feliz, né? Isso aí. A gente come um bolo delicioso e compartilha ainda a bênção. Olha, eu quero aproveitar que eu estou aqui vindo no caminho de vocês para mostrar esse vestido lindo que eu estou usando. É CAULE, a marca dele. E é lá da Boutique Fâmega, em São José dos Campos. Está aí a descrição do contato. Também tem o Instagram. É só entrar, Boutique Fâmega. E lá você vai ver vários modelos. Esse daqui que eu estou usando é super feminino, romântico. Tem esse detalhe aqui, super confortável, de renda. Essa estampa linda. Quem não gosta de se vestir bem, né? Obrigada, Silvia, pela parceria. Deus te abençoe, viu? Muito gostoso, gente, também, né? Se vestir assim, é discreta, elegante. Verdade. E a Boutique, ela tem roupas da Boutique Fâmega, roupas evangélicas, né? De modo evangélica e cristã. Então tem todo esse cuidado, né? De você se vestir bem. E eu acho que também é uma coisa importante da esposa do pastor, da pastora, estar bem vestida, né? Eu me lembro quando eu fiz administração, uma das professoras falou assim mesmo, para a pessoa que se porta com outros, que recebe outros, você precisa estar sempre de salto. Ela falava, nunca com uma sapatilha. Se você vai receber alguém, esteja sempre de salto, porque é uma forma elegante de você receber. E você falou no primeiro bloco, né? Desse cuidado também, de trazer essa feminidade da mulher, ter esse capricho de se cuidar, né? Porque já passou aquele tempo que as mulheres na igreja não se cuidavam. É verdade. Hoje as mulheres estão se portando de uma forma diferente. Especialmente no Ministério Pastoral Feminino também, né? Porque ela acaba sendo uma referência ali na sua comunidade, na vizinhança, né? Eu tenho até visto palestras de muitos profissionais que vão à igreja para ensinar como se vestir, como se comportar, como falar, né? Como você deve cuidar da sua casa, das pessoas, receber as pessoas na sua casa. Então assim, são pequenos detalhes que sim, parecem superficiais, mas que fazem diferença, sabe? Fazem diferença porque tudo aquilo que a gente comunica, não só expressa o que está dentro de nós, como também reflete na nossa forma de pensar, porque a gente está visualizando, está sentindo, está ouvindo, né? Está cheirando. Está observando, é. Então isso retorna uma comunicação para o nosso pensamento. E como diz a palavra, o pensamento gera um sentimento e vai gerar novamente uma ação que vai comunicar alguma coisa. Então é uma cadeia, né? Uma corrente aí de pensamento e ação que realmente precisa funcionar muito bem. Então a gente tem que ser modelo. E até se aceitar também, né? A gente, por exemplo, assim, quando a gente vê alguém bem vestida, cheirosa, organizada, ela passa uma credibilidade, uma ideia de que ela se arrumou, ela se preparou para estar ali, né? Então é muito bom também a gente mostrar esse cuidado, que é bom estar na casa do Senhor, né? Quando a gente está bem, a gente transmite isso de diferentes formas. Nosso corpo fala, né? E eu vejo às vezes, assim, que muitas mulheres acabam se esquecendo um pouco de si, por conta de tantas tarefas, tantas atividades e preocupações. E quando ela tem uma referência de pertinho, assim, na igreja, fica mais fácil também se perceber, né? Eu me lembro de observar uma mulher que me inspira muito, a irmã Dóris. Ela já faleceu, ela é a mãe da minha sogra. Olha. É Ruth Dóris Lemos. E ela era uma pessoa que amanhecia com um coque feito na cabeça. Uma mulher, ela tinha 80 e poucos anos, com o seu conjunto terno, a saia, meia calça. Ela morava em São Paulo, então era frio, sapatinho, tudo no lugar, sabe? Tudo limpinho. E fazendo o café da manhã. Então, assim, uma pessoa que ela dava curso de teologia no IBAD, que é um instituto que eles fundaram com o marido. E, assim, mostrando o cuidado com o outro, fazendo o café da manhã, ela recebia pessoas em casa, servia. Então, assim, eu acho que além da questão do papel de pregar a palavra, a mulher, a pastora, também leva essa delicadeza, esse zelo, né? Essas questões que parece que, quando a gente vê uma igreja, que a gente tem uma igreja florida, uma igreja nipinha, a gente percebe a alma da mulher da igreja. A gente tem a mulher, é verdade. A gente chega numa igreja, a gente logo sabe, essa pastora ou essa esposa de pastor está presente aqui. Não é aquela esposa que deixa o marido sozinho, fazendo tudo. Quer dizer, sem palavras, sem presença física, já demonstra o ambiente, né? É uma mulher viva, que está influenciando, que está derramando amor. Eu acho que foi assim que começou um pouquinho o papel da mulher na igreja, né? Nessa questão, assim, que a gente fala aqui no Brasil. Claro que sempre teve aquele papel muito intenso na oração, né? Que na igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus tem, né? O ciclo de oração muito presente, as mães cantando. Geralmente dirigido por mulheres mesmo, né? Mas a questão do serviço, né? Porque às vezes você pensa assim, parece que só é a pastora se pregar. Mas a pastora, ela cuida da ovelha, né? É assim que o pastor faz. Então, assim, todos os cuidados, eu acho que no templo, até quando a esposa está cuidando do marido, cuidando da família, ela está servindo a igreja, né? É uma forma também de comunicar e é uma forma fundamental que não pode ser deixado. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que a palavra diz, o próprio Jesus falou, que a gente só pode amar ao outro se primeiro a gente se amar. Então, quando a pessoa não transparece que está se respeitando, se amando, como ela vai inspirar no outro que ela é alguém capaz de amá-lo? Não tem como. E eu acho que também uma coisa importante é a gente compreender que o sistema do mundo, ele coloca um padrão de beleza, né? E que nem sempre a mulher está enquadrada nesse padrão que é colocado. Mas quando a gente pode influenciar positivamente, discutir e ensinar, que cada pessoa tem o seu valor, não é porque tem um padrão de beleza, mas você pode se sentir bem com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu tom de pele, com a cor dos seus olhos, né? Com a sua personalidade. E você aprende a se valorizar, né? A descobrir o de melhor que você tem. Puxa, isso é libertador. Isso é uma bênção na vida das pessoas. E sobre o papel das pastoras, você tem alguma coisa que, por exemplo, contigo, como é que começou? Olha, eu recebi o chamado de Deus, eu tinha 17 anos, né? A igreja metodista, ela já tinha essa figura da pastora. Consagrada. Consagrada, nomeada, ordenada pelo, nós temos bispos, né? Pelos bispos. E bispa nós temos também. Então, na igreja metodista, nós somos pastoras independente se somos casadas, se o marido é pastor ou não. É um chamado pessoal, uma resposta, e a partir dessa resposta você vai se preparar. Então, eu com 17 anos recebi esse chamado de Deus, terminei meu ensino médio na época, me casei, meu marido também tinha um chamado pastoral. E aí nós fomos para o seminário, eu tenho uma irmã que é pastora e o marido dela não é pastor. E ela faz uma obra também gloriosa no reino de Deus. Então, quando você recebe esse chamado, você se lança e Deus te dá graça. Eu entendo que ser pastora tem, assim, algumas questões difíceis. A minha primeira nomeação, eu fui nomeada para uma igreja e meu marido foi nomeada para outra igreja. Que desafio. E eu acho que isso foi maravilhoso, porque isso nos permitiu criar a nossa identidade pastoral. Então, eu não estou para suprir aquilo que ele não consegue fazer, nem vice-versa. Mas ali eu criei uma identidade pastoral, ele a dele. E depois, então, quando nós tivemos nossos filhos pequenos, nascendo, né? O bispo, então, nos deu a nomeação na mesma igreja local, para facilitar aquele período em que a gente estava vivendo. Mas outros períodos, eu também já fui para outra igreja. Às vezes surgem desafios na igreja, em que a igreja está escassa de pessoas para liderar. Exatamente. E aí, geralmente, a liderança convida. E você vai, se dispõe. E já com um projeto que você sabe que é um período, né? Até porque percebe-se qual é o teu perfil, né? O teu perfil, como é que é? O perfil é mais evangelístico para aquela igreja? Não é uma igreja que está precisando mais de cura, de restauração. Não é uma igreja que está precisando mais de um avanço missionário. Então, você é nomeado a partir do perfil que você tem também pastoral. Hoje, atualmente, nós estamos juntos. Que bom. Também é muito bom. Que bom. Eu não consigo nem imaginar estar fazendo um trabalho hoje. Eu também não consegui me imaginar. Fiquei pensando. Porque vocês começaram trabalhando juntos, né? É, de certa forma, sim. Nós somos pastores auxiliares ainda, né? Não sei quando que Deus vai fazer, como, enfim. E eu fui consagrada antes do Pablo, por incrível que pareça. Lá, na igreja? Igreja Batista Vale de Benção. Também é consagrada. É. Lá também é consagrada e também tem essa visão de respeitar o ministério individualmente. Mas, graças a Deus, estamos juntos. A gente vai sair para o intervalo. Aí, depois, tu conta a tua história, então. Ok. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais espaço pra mim. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Espaço Feminino, falando sobre o papel das pastoras, das mulheres que têm levado a palavra de Deus, servido a igreja. E eu tenho certeza que você, assistindo esse programa, vai ser edificada, já deve estar sendo, né? Mas, antes de continuar aqui a nossa conversa com as nossas convidadas, eu queria te convidar pra participar dessa grande missionária que surgiu lá em Manaus, né? Há 24 anos atrás. A ser o Semeador e fazer parte dessa equipe. Somos formiguinhas que a gente fala assim, que somos muitos fazendo um pouquinho e que gera algo grande. Não somos poucos que fazem muita coisa, não. E eu acho que é assim que é no reino de Deus, né? Assim que também é pra divulgar a palavra, pra avançar como os ceifeiros do Senhor. A gente sabe que essa área é muito grande. E ele diz na palavra dele, clame para que se levantem ceifeiros, né? São poucos, mas eu creio que é uma multidão. É uma multidão nesse país e você também pode abençoar. Às vezes não pregando, às vezes não indo a algum lugar, fazendo missão, mas contribuindo na televisão. Que a gente vai, ó, a Boa Nova chega em lugares que a gente nem imagina. Em casas, em lares, em condomínios que a gente não pode entrar. em hospitais e presídios. E eu tenho certeza que através da Boas Novas, muitas pessoas estão sendo salvas, muitas famílias estão sendo restauradas e muitas vidas estão sendo curadas. Então, quer fazer parte dos semeadores da Boas Novas? É só entrar em contato com a gente ou então entra lá no site e faça parte dessa grande missão. Seja uma formiguinha nesse exército. Bom, vamos continuar falando. A Dani estava falando um pouquinho. Ia começar, né, com o seu testemunho, de como foi. Eu acho que é legal a gente compartilhar isso, porque tem mulheres que vivem já isso. Tem meninas novas que querem exercer e às vezes não sabem como, né. Então, conta pra gente como é que foi na Igreja Batista. Então, na verdade, quando eu era criança, eu congregava na Cristo Vive, nesse período. Porque a Vale de Bênção no Rio tem 12 anos, né, que somos nós. A sede é Fortaleza. E aí, eu lembro que as pastoras, já admitia pastoras nessa denominação. E eu olhava pras pastoras e eu tinha certeza que um dia eu ia ser uma pastora. Que legal. Olha que importante, né? As crianças nos observam. Já inspiravam, eram referências pra você. Isso aí. E eu tinha certeza. Eu falava assim, gente, ou eu vou ser esposa de pastor, ou eu vou ser uma pastora. Mas eu sei que o meu lugar é ali. Aí, passou o tempo, eu fui congregar na Assembleia de Deus, que ainda poucas admitem, né, a pastora. E eu lembro que eu pensava assim, é, eu pensava assim, como é que vai ser? Eu tenho tanta certeza que vai acontecer, mas como que vai ser se aqui não funciona assim? E Deus nos surpreendeu com a chegada da Vale no Rio e tal. E a minha ordenação foi em 2010. Depois de... Antes de casada, Dane? Foi no mês do meu casamento, no Civil foi. Um ano poderoso, né? Eu casei no dia 30 de setembro no Civil e dia 7 de setembro foi minha ordenação em Manaus. E eu recebi isso como algo muito profético, sabe? De ser em Manaus. Foi a convenção do nosso ministério lá. Então, desde sempre, assim, né, é esse papel realmente de servir, de atender as pessoas, de organizar as coisas. E o Pablo também, graças a Deus, tem o chamado, né? Porque eu acho que nos ajuda muito, né? Quando o marido também tem, é muito melhor. Vamos pontuar algumas coisas que as pastoras fazem, além de pregar, né? Que a gente pensa assim, ah, a pastora só prega lá no púlpito, vai lá na língua. Não, não mesmo. O que mais que faz uma pastora? Eu acho que uma parte muito importante também é a área do aconselhamento, né? Então, muitas, a igreja, de um modo geral, procura, mas muitas mulheres com situações específicas, familiares ou pessoais, procuram as pastoras no gabinete para conversar, para orarem juntas, para aconselhamento sobre filhos, às vezes sobre o marido que não é cristão, ou um filho que está se desviando, né? Está tendo problemas na escola ou com drogas. Então, elas recorrem muito às pastoras para poderem conversar e orar, ter esse acalento e esse consolo. Não sei se vocês são como eu, mas eu sou uma pessoa que me preocupa 24 horas com o evangelho. Sim. Porque a gente não tem folga, né? Porque eu acho assim, que a pastora, ela tem que viver o que prega. E ela tem que buscar a santificação, a consagração, a presença divina, né? O poder do Espírito Santo. E se não for diariamente esse pensamento, não é verdadeiro, né? Porque eu não posso pregar, eu acho assim, uma coisa que eu vou sentar e fechar uma pregação. Aquilo tem que ser muito real, muito horrível. Eu me lembrei de uma coisa aqui, uma vez, né? Mais para o começo do casamento. Aí uma pessoa falou assim para mim, Olha, toma muito cuidado com o seu casamento, para o ministério não atrapalhar, beleza. A gente tem que ter cuidado mesmo com tudo, né? E quando você pisar na porta do seu prédio, esquece que você é pastora. Gente, aquela frase não bateu bem para mim. É verdade. Falei, eu, ah, tipo assim, não quis ser grossa com a pessoa, mas depois eu pensei. Falei, gente, é impossível. Como que você retira o chamado agora? Sim, eu não vou ficar exercitando o papel de ser pastora do meu marido, né? Não, e até eu acho que de trazer problemas, de trazer problemas que de repente tem um outro fórum para você resolver. Mas essa coisa de esquece, tipo assim, dá uma voltinha e entra outra pessoa, acho que isso não vai acontecer. O que acontece assim? Muitas pessoas pensam assim, ah, você tem que orar na casa de alguém, enfim. Mas eu trouxe isso para mim, a realidade de vida, acho que pode abençoar muitas pessoas, é que a oração, ela não é só na igreja, ela não é só no momento, sabe? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, ou quando eu vou ler a Bíblia. Mas quando a gente vive pensando, o que eu devo fazer que agrada? E o que eu não devo fazer que não agrada a Deus no meu dia a dia? Porque desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, nos meus relacionamentos, na minha casa, tudo que eu faço, eu estou orando, porque eu estou falando com o Senhor, Senhor, o que eu devo dizer nessa hora? Senhor, o que eu devo fazer agora? Senhor, sabe, a gente está todo o tempo falando com Deus. Eu acho que essa prática abençoou muito a minha vida. Isso é uma coisa linda, porque isso é a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós o tempo inteiro, né? E às vezes a gente ignora essa presença poderosa, santa, e às vezes a gente pensa, não só na igreja, a gente precisa não só viver, mas ensinar e viver, né? É constante. Constantemente, é na nossa casa, é numa dúvida que você está, numa decisão que você vai tomar, é realmente estar se santificando para servir mais a Deus, né? É uma necessidade de você ter uma palavra de Deus, né? Vem o versículo bíblico na sua mente, e a gente tem que estar sempre conectada nisso, porque é assim na igreja, alguém vai te pedir ajuda, se você não tiver uma palavra para abençoar ela, ela vai sentir, né? E uma coisa também que eu acho importante, é a gente ter o preparo de estudar a palavra de Deus diariamente também, porque você constantemente vai ser perguntado, é uma orientação que você precisa dar, ou uma pregação, ou estudo, uma palestra, enfim, é uma rotina bem puxada, né? Se você não tem esse fundamento muito consolidado, você pode deixar a desejar, e até dar uma resposta, uma orientação, que não seja aquilo que a Bíblia diz, né? Então, essa busca, não só de oração, mas também do conhecimento da prática da palavra, né? E as pastoras também acabam se tornando grandes administradoras. A gente organiza evento que vamos falar, né? Um atrás do outro. Eu acabei de organizar. Nesse início do mês, a gente estava fazendo, fez a festa de 70 e 6 anos, a nossa igreja Assembleia de Deus. Um beijo para toda a igreja de São José dos Campos, Deus abençoe vocês, foi uma festa linda. E sim, ele dá muito trabalho. E a gente acabou de viver agora, nesse último sábado, 17 de junho, também um evento tremendo. Foi um desafio. É, mas foi maravilhoso. Com certeza, sim. Vai ficar na história das nossas vidas. Então, as pastoras acabam aprendendo, né? É interessante falar isso, porque, por exemplo, quando eu faço um congresso de mulheres, eu oro. Senhor, qual é o tema? Quais são as necessidades que eu tenho visto na igreja das mulheres? Para onde o Senhor quer ir? Quem é que eu devo trazer? Como é que deve ser tudo? Sabe os detalhes? Como é que a gente deve se envolver? Qual o louvor que a gente deve cantar, que tem a ver? Até o hino da harpa a gente canta. Sim. E o hino da harpa que tem a ver com isso? Porque tudo vai gerar aquele complemento que fecha com chave de ouro. Esse cuidado também é muito importante. Eu tive uma experiência muito interessante com essa coisa de buscar a direção de Deus até na decoração. E eu lembro que o Senhor deu o texto em Isaías 1, foi o congresso de louvor e adoração do ano passado. E foi claro, assim, a sala do trono. Porque em Isaías 1, 18, Deus chama o povo para um bate-papo, né? Venham, vamos conversar. Se vocês se arrependerem, eu lavo vocês e torno vocês brancos como a neve. Então, era muito nítido para mim. Sala de bate-papo, a sala do trono, onde a pessoa vai sentar e conversar com Deus. Quando eu passei, assim, a ideia para quem arrumar, aí todo mundo, ah, tá, pastora, tá. Tá bom, beleza. Falei, gente, um lustre, um quadro e tal, não sei o quê. Quando ficou pronto, aí um corajoso falou assim, é, a gente achou até que estava sendo, assim, um pouco de doideira, que não ia dar em nada, mas agora que está pronto, a gente conseguiu visualizar. E foi realmente um cenário que comunicou muito, ministrou muito ao coração das pessoas e os testemunhos foram fortíssimos. Maravilha. Eu acho que a mulher tem essa característica desse cuidado, desse detalhe, que, e é importante a gente destacar que o detalhe não é alguma coisa assim, insignificante, ao contrário. É o detalhe que vai fazer toda a diferença naquilo que é a usual, né? Que vai dar um destaque, vai chamar a atenção das pessoas para algo que Deus está revelando. Quer dizer, você teve clareza, as pessoas não estavam conseguindo alcançar aquilo que Deus já tinha te dado, né? Mas eles obedeceram, isso foi bacana, né? Graças a Deus, é, uma equipe boa, equipe abençoada. O que eu acho interessante é que o homem e a mulher, eles são diferentes. Sim. O homem, ele vê de uma forma mais geral, de uma forma mais administrativa, ele vê até a palavra, Deus fala com ele de uma forma diferente, né? E quando a gente tem o trabalho das mulheres, é um complemento também nesse sentido, né? De preencher uma lacuna que vai tocar no coração, vai mexer com uma sensibilidade, uma emoção que é única, que é da mulher, né? Até eu acho interessante que Deus, Jesus, ele deixou muito claro esse ministério das mulheres, muito forte, né? Ali, falando de Marta, de Maria, dela servindo ele, lavando seus pés, dela recebendo a notícia da ressurreição de Jesus, daquela que eu comentei, da Samaritana, que recebendo a notícia, ela foi e pregou o Evangelho. Então, ele mostrando assim, olha, vocês estão anunciando, né? Eu convido vocês, anunciem. Foi linda, né? Eu quero falar com vocês, eu falo com vocês, dou a experiência para vocês, para que vocês falem. Eu acho que até o desafio é a gente colocar aqui para todas as mulheres, você não precisa ser pastora, né? Exercer realmente ali a sua liderança, um papel na igreja, mas eu creio que Jesus, ele nos convoca para todas nós anunciarmos, senão ele não tinha mostrado na palavra dele, né? Algo tão claro, que nós precisamos estar aos seus pés, como fez Maria. Verdade. Recebendo a nossa, a melhor parte, que é estar com ele. Então, às vezes, na correria do dia a dia, você trabalha em secular, em casa, na limpeza, né? Perdendo a cabeça, até mandando Jesus. E aí, tu não está vendo Jesus, que eu estou aqui cansada? Mas Jesus diz, acalma, né? Escolha estar nos meus pés, ouvindo a minha voz e fazendo aquilo que agrada o meu coração. Então, acho que esse também é um desafio para todas as mulheres, né? É verdade. Começou assim com a gente. E eu acho esse programa super importante também por isso. Porque, às vezes, a mulher está na igreja, mas não sabe bem o que vai fazer, não se descobriu ainda como parte desse corpo de Cristo, né? Mas Paulo vai dizer, olha, vocês são corpo, todas as pessoas fazem parte desse corpo, são importantes. Então, não importa se você está lá na cozinha da igreja, na cantina, ou no evangelismo, ou trabalhando com as crianças, ou trabalhando como conselheira de juvenis, enfim, as áreas são diversas, ou no ministério pastoral, né? Mas que você perceba, Senhor, onde o Senhor me quer? O que eu posso fazer para estar contribuindo com o Teu reino aqui na Terra, fazendo a Tua obra crescer, divulgando a Tua palavra? E certamente, Deus vai te mostrar isso. Sabe como eu comecei? Eu contava o segredo. Falei assim, Senhor, eu quero pregar. Eu me via pregando no púlpito, eu quero pregar, eu quero falar a Tua palavra, mas eu sei que eu não sou capaz, eu não sei nem por onde começar. E aí Deus falou, então prega para os pequeninos. Olha! Aí eu comecei a ministrar nas aulas para as crianças de 5 anos, porque acontece, eu deram a menina na palavra. Eu também me convenci com 17 anos e Deus já me chamou. Então eu deram a menina na palavra, aí eu comecei a pregar para os pequeninos. Aí fui pregando para os pequeninos, já estava segura. E eu acho bacana a gente ir subindo os degraus. Sim, isso é fundamental. E fortalecendo e vendo que a gente é capaz de avançar cada dia mais. Inclusive, esse é um gancho assim perfeito, porque realmente assim, muitas mulheres devem estar assistindo agora, claro, e pensando. Mas como que eu faço? Por onde eu começo? Deve estar tendo esse questionamento. E algumas pessoas erram exatamente por achar que já vai chegar lá no alvo. Só que tem que começar pelo começo. O primeiro ministério que eu participei foi Libras. Libras, gente, com 12 anos. E assim, você realmente tem que amar a obra de Deus para você começar. Você fazer só porque vou fazer, para alguém ver ou para estar inteirado. Não vai ter futuro, não vai ter sucesso. Tem que ter amor, tem que ter chamado e respeitar exatamente o time. Eu acho que o fundamental é falar com Deus. Coloque seu joelho no chão. Busca do Senhor que Ele vai dar direção para todos os seus passos. Daqui a pouco a gente volta com mais espaço. Voltamos para a gente se despedir desse momento tão especial que foi, gente, foi maravilhoso compartilhar com vocês. Foi muito bom. Que a gente possa ter dado um gostinho assim para a pessoa que está em casa, para vocês sonharem, buscarem e sentirem mesmo. Acho que é necessidade. Porque não é só um capricho ou uma vontade, nem é uma profissão. Mas é um chamado, não é verdade? Com certeza. E é um chamado para todos nós. Vamos a Seara. Vamos lá. Vamos. Obrigada, viu, Glaucia, pela sua presença. Uma alegria. Muito obrigada, Daniele, também. Obrigada. Vai cantar daqui a pouquinho para a gente. E também quero agradecer a Lígia Bernardes pela receita maravilhosa do bolo de laranja. Muito obrigada, viu? Volte sempre. A gente daqui a pouquinho vai, né, aí provar um pedacinho enquanto a Dani... Eu vou convidar aqui a Glaucia para vir para cá. A gente vai lá junto enquanto a Dani canta. Vamos lá? Ok. Deus abençoe e até o próximo espaço menino. Eu estou aqui, Senhor, por ali. Teu agir, quero sentir, traga-me. Teu fluir vai chegar junto a Ti. Eu estou aqui, Senhor, lava-me. Vem agir com Teu poder hoje em mim. A vitória hoje eu vou conseguir. Em bebês, aquele homem encontrou A cura que ele não tanto esperou A cada dia aumentava Sua dor Oh, 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 oh Por tantos anos ele soube esperar E não foi pelo agito das águas Em Seu caminho Cristo veio para lhe curar A Sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura renova e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará vir além E romper com a dor que há em mim Eu estou aqui, Senhor, cura-me Teu agir, quero sentir, traga-me Teu fluir me faz chegar junto a Ti Eu estou aqui, Senhor, lava-me Vem agir com Teu poder hoje em mim A vitória hoje eu vou conseguir Em bebês, em bebês daquele homem encontrou A cura que ele não tanto esperou A cada dia aumentava sua dor Oh, 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 oh Por tantos anos ele soube esperar E não foi pelo agito das águas Em Seu caminho Cristo veio para lhe curar A Sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura renova e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Em Seu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Traz a cruz